Terraria Master Mode 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 sorte nesse momento. Aproveitar que estamos neste evento. Olha lá que a Party Girl. Ela tá vendendo aqui lanternas. É um pouquinho caro, né? Quase uma prata cada um. E eu nem sei porque eu tô comprando tanto, né? Comprei 40. Tá aí. Parabéns, Lucan. O que é isso daqui? É só um item de efeito, né? Pra você participar do evento também. Vamos então também fazer esse agradecimento por mais um boss ter sido derrotado. Então eu vou soltar minha lanterna também. Olha que bonito. Falou, lanterna! Lanterna para todos os lados. Para o mundo ficar mais bonito. Olha que legal, legal, né? E elas vão flutuando. Vão se misturando com o cenário. Muito bacana, muito bacana. Elas vão na posição do vento, né? Se eu ataco pro lado contrário, ó. O vento endireita ela e faz com que ela vá pro lado certo depois. Isso aqui, tá vendo? Ó, agora ela vai pro lado correto. Da hora, né, mano? Não é coisa boba, mas é legal. É bem bonito, é bem bonito, bem bacana. Né? O olho dos infernos. Vai embora. Não lembro se eu já vi a pesca da vez. Deixa eu lá ver. Peixar pia. Não tenho. Não tenho e não irei pescar. Tá, e eu queria fugir disso, mas não adianta, né? Tá na hora da gente assumir a responsabilidade de proteger o nosso mundo para o hard mode. Fazer alguns recortes. Eu também queria fazer o metrô leste. Mas o metrô leste, que talvez seja o oeste, ninguém sabe, ele não vai ser tão fácil de fazer que nem o anterior. Quer dizer, tem a facilidade de ser biomas mais tranquilos. Não tem selva no caminho e nem deserto. O problema é que só tem metade do túnel pronto, né? Só tem até aqui. Tem que terminar a rampa daqui. E agora? Bom, não tem jeito. Não vou ficar muito confabulando. Eu vou ter que colocar a mão na massa. Tem muito o que fazer. Além disso, antes da gente ir para o hard mode, eu ainda quero testar algumas coisinhas relacionadas a golfe e quero pescar mais na lava. Eu não quero ir para o hard mode sem a bota suprema. Então bora dar uma enxugada no inventário, né? Que ele vai encher de coisa. Outra coisa que eu estou lembrando é que tem itens da pesca sangrenta para a gente conseguir ainda também. Pesca durante a Blood Moon. Tenho que ir para a selva buscar a minha mesa de encantos. Como eu vou fazer mineração, ter dois Diabroders ajudando vai ser bacana, né? E não é exatamente mineração que eu vou fazer, né? É mais buraqueira mesmo. Mas se eu encontrar ferro, eu pego. Ferro nós não perdoa, tá ligado? Então pega isso, isso e isso. Tá, eu tenho que decidir o que eu vou fazer primeiro. Se é proteção ou o metrô. Mas acho que eu vou fazer proteção mesmo. Vou começar lá pelo oceano esquerdo. Todo aquele trampo que vocês já imaginam. Então bora lá. Eu estou com uma quantidade bem grande de buffs aqui para usar. Uma coisa que eu ainda não tinha usado para ajudar em mineração é o buff de alimentação mais forte. Ele aumenta 15% a velocidade de mineração. A gente vai minerar ainda mais rápido, né? Quebrar blocos com ainda mais velocidade. Mas veja, estou esquecendo de algo que eu sempre esqueço. Eu vou levar algumas bombas comigo, né? Três kits de 99 bombas grudentas. Acho que já é o suficiente. Tadinha das slimes, né? Lá vamos nós, né? Tempestade de areia me jogou. Olha lá, mano. Eu não consegui dar pulo. Deu uma lagada. Olha que legal, hein? Mas começou bem. Começou assim. Beleza. O que aconteceu aqui? O terrário deu uma lagada. Quando eu fui dar o pulo duplo para me livrar da queda... Olha lá, de novo. Ih, rapaz. Putz. É sempre nessa área do mapa dar umas lagadas. Tem alguma coisa aqui que o terrário não curte, velho. Tem alguma coisa nessa região aqui, próximo ao oceano esquerdo. Na floresta tinha que ter próximo ao oceano esquerdo. Tem alguma coisa aqui que o terrário não gosta. Começa a dar lag, velho. Eu estou com o tubarão. É verdade. O pessoal falou que o tubarão leva só um de dano quando cai, né? Eu vou acabar usando ele. Ai, barulho de pedra. Uh! Eu já quebrei a pedra daí. Eu já quebrei, Luca. Calma, calma. Não haverá morte nesse episódio. Fica tranquilo. Para a alegria das pessoas, sem morte. Eu espero. E sim, eu estou sendo irônico na parte da alegria das pessoas. Tá, tem que começar a cortar a partida aqui. Jogar água para tudo que é canto. Vamos tomar os buffs. E que comece a festa da floresta. Ah, eu estou lembrando aqui agora, né? Outra coisa que a gente vai precisar fazer também, e ia me ajudar imensamente no que eu estou fazendo aqui agora, seria pegar os itens que faltam no deserto. E com isso a gente teria recurso suficiente para escarabe. E fazer altos buracos com a escarabe. Escarabe bombe, no caso. Eu estou rápido no paredel e eu esqueci... Do que que eu esqueci? Esqueci do... Do bolo, né? Mais rápido ainda. Encontramos aí... Um trilho. Aquele bagulho, né? Viu o ferro. Não diga não. Diga sim. Uma casa com baú. Eu não vou ignorar. Eu quero lava charme ainda. Ele pode aparecer nesses baús. É bem rarinho. É bem chatinho de conseguir, né? Eita, baú no meio do caminho. Vai atrapalhar o buraco, baú. Inventário cheio, né? Ele joga tudo aí para fora mesmo. Oxigênio vai faltar. A gente está vendo aí uma óbvia caverna de aranha no caminho. Tudo errado, né? Tudo errado, tudo errado. Olha ali, ó. Deixa eu quebrar isso aqui antes que dê acidente. Ó, caramba, um monte de armadilha de fogo. Sai para lá. Nada de jazer tonight. Oxi. Cheguei no réu, né? Basicamente estou no réu. Então a partir daqui já nem precisa cortar mais. Ó, árvores from réu. Vamos quebrar essa árvore. Era na verdade uma árvore de rubi, que coincidentemente é vermelha da cor do réu. Legal. Poderia ter encontrado árvore de qualquer tipo. Eu pensei que era uma árvore temática do réu, mas não era. Era só uma árvore de rubi. No problem. O que está rolando aqui? Ah, tá. Entendi. E não curti. Entendi e não curti. Aproveitar que agora só vou subir. Não, vou escavar. Vou subir até o ponto onde não está com o trem de largura, né? Opa, tem uma estátua aqui que eu não peguei. Let's bora. Estou morrendo para quê aqui, caramba? Por que ele está quase me matando aqui, caramba? Ah, é o Tim. O que você está fazendo aqui, Tim, maluco? Aqui não é no seu lugar, não. Vai arranjar o que fazer, rapaz. Vou cair o chapéu de mago, né? É um bom item mágico. Uma boa parte de armadura mágica. Deixa eu ver se está tudo ok. Três de largura mesmo tem aqui, Luca? É, três de largura. Pelo que o pessoal anda falando, na verdade, realmente não tem problema. Ainda o bioma se espalha em três de largura. Tem muita gente tendo o problema de mundo ficando corrompido e tals. Mas isso é uma questão recorrente. Algumas pessoas não sabem que quanto mais altares do Kryzon ou da corrupção vocês quebram para gerar novos itens, novos minérios do hardmode, mais blocos aleatórios de bioma maligno nascem pelo mapa, né? Então pode ser isso que o pessoal esteja tendo problema. É por isso que acha que três de largura não é o suficiente. Bom, três de largura aparentemente está sendo o suficiente sim, como eu disse. O problema é outro. E olha só isso aqui, que legal. Poxa. Quebra essa armadilha aí, por favor. Obrigado. Tem uma armadilha aqui, mas sem nada de riqueza por baixo. Podia ter um monte de ferro aqui embaixo, né? O que tem é esse monte de platina aqui. Entendi. A armadilha estava defendendo isso. Bom, tem baú por perto. Vou tentar dar essa moralzinha, né? Extinto do perigo. E a spelunker. Duas poções aí para me ajudar a encontrar esse baú. Ah, toma todas logo, né? Porque eu já fico rápido também com a mineração. Ah, não precisa se preocupar não, Lucan. Poção foi feita para gastar. Depois você faz mais. Sem pressa. Não tem pressa nessa série. Nenhuma. Se tiver aqui atrás de recursos para fazer poção, você vai. Aqui o baú. E aí? Não veio o que eu queria. Tem um trio de trem aqui. Bora pegar ele para ver se ele me leva algum baú. Ali, ó. Tem uma casinha ali. Vamos lá, Lava Charme. Aparece aí, queridão. Não veio, né? Não veio. Tudo bom, né? Bom, bom. Tá. Mas beleza, né? Tá, beleza. Bora voltar. Primeiro buraco foi encerrado. Nos baús não dei sorte. Bora para o segundo buraco. Agora o da selva, que já está quase pronto, né? Só tem que deixar ele reto. Provavelmente vai dar trabalho. Lá, Rousnóis, tentaram acertar o buraco da selva. Ok. Lembre-se. Tem que ser um buraco reto. Cai aí. Confie no seu bichinho, que só causa um de dano. Ou melhor, leva um de dano. Então, esse mel aqui, eu não queria escorrer de tudo lá para baixo. Uma partezinha dele é até aceitável, né? Mas todo ele não. Porque a tortice começa daqui, né? Começa errado nesse ponto aqui. Nossa, mas eu entortei demais o buraco. Aqui eu já estou tendo que cavar dois, mano. Estou vindo pela borda esquerda do buraco, né? Do buraco original. Olha como já está torpo. Uma pink aqui, bicho? Oxe. Deixa eu soltar um monte de abelha aqui na selva. Deve ser uma boa ideia, né? As abelhas cuidam da galera para mim. Seja qual for a galera. Essa é a arma favorita da Vanessa. Tenho certeza. A Vanessa perguntou o que é. Ela vai ter que ditar para descobrir. Não vou falar. Aqui o buraco volta a ficar com um bloco só de erro. Está muito louco isso aqui, né? Aqui eu vou ter que subir no tubarão. Me causa lava. Aí, nesse caso, tem que apertar para baixo. Senão ele fica boiando. Ele fica paralisado, né? Se eu não segurar para baixo, não vai. Ué, a lava que estava descendo sumiu. Será que o terrário deu cido? Que estranho, né? O tubarão está no réu. Vai tirando. Ai. Não, Luca. Não largou. Eita, minha vida, ó. E aí, ó. Cai na lava, ó. Lava deu cido ou nada, Luca. Oxe. Agora o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer daqui agora? Eu estou no réu, que é no lugar seguro. Tá, lava já está terminando de cair. Não dá para me subir com o tubarão, né? Tá vindo mais lava, bicho. Calma para o lado aí. Ih, e agora? Ih, tá vindo mais dos lados daquela lava. Ai, tubarão. Ai, tudo bem. Estamos seguros. Estamos no tubarão. Estou na lava, mas estou com o tubarão. Pouquíssima vida. Vou me esconder aqui dentro da lava para ver se recupero a minha vida mais rapidamente. Não vai, né? Mas é só esperar essa lava escorrer. Aqui é seguro. Tudo bem que eu estou um R, né? Se eu clicar um R aqui, eu morro. E a vida é só diminuir, velho. Que medo. Tá, tomei uma poção. Vamos que eu estou gastando poção, jogo. Terminei de cair essa lava logo. Cadê o Lucan? Achou. Cadê o Lucan? Achou. Vou pegar esse ferro aqui, vai. Tá seguro, será? Tomei os buffs de novo. Ô, caramba. O que caiu aqui que eu não vi? É muito ruim jogar de longe, velho. Não dá para enxergar nada. Eu estou com o brilho baixo ainda, né? É verdade. Ainda tem mais essa. Eita, pelga. Falta onde lava aí ainda, meu? Ai, meu Deus. Oxi. Ô, droga. Ô, no. Até aqui correu com o 3 de largura, de boa, tonight. Então, desce aqui para ver a partir de qual ponto que falta. Subsidian triste. Tem alguma coisa me acertando, não sei o que é. Minhoca chegando para atrapalhar. Ih, rapaz. Não queria abrir esse buraco, não. Não queria que toda essa lava vazasse. Mas vai vazar. Ok. Mais um buraco finalizado. Vamos ver se tem baú aqui por perto. Principalmente nas partes mais baixas. Cristal de vida por perto. Aqui embaixo tem uma armadilha, né? Estou vendo bem, jogo. Estou vendo bem. Não sei qual era o tipo de armadilha. Nem vou descobrir. Mas ela foi destruída. Acho que era de lava, né? Provavelmente era uma armadilha de lava. Aqui um bioma de cogumelo. Bioma de cogumelo é um lugar bom para encontrar baús, né? Cristal de vida. Cristal de vida não é importante. Mas aparece também. Tem mais por perto ainda. Tem mais dois por perto. Peguei mais dois e ainda tem mais um. Ali em cima. E ali na direita também. Quanto cristal de vida, hein? Oh, caramba. É quando pega todos os cristais de vida, apareceu baú? Não. Aparece platina como o melhor item da região. Escutou barulho de armadilha. Acho que foi a impressão. Foi os espinhos. Cai na lava. Vai, bichinha. Boa. Ai, cai você também, né, Lucan? Vai, bichinha. Cristal de vida. Tinha um baú aqui embaixo, não tinha? Não, é cristal de vida que tá perto. Ah, tem mais. Tem um baú ali na esquerda. Enxerguei, galera. Eu enxerguei. Isso é o efeito da poção de Spelunker, né? Acabou de acabar. Às vezes o olho do Lucan funciona. Tá me acertando tanto aqui que eu não sei. Caramba. Tem algum baú por perto, mas eu tô perto do templo. Então, provavelmente, é os baús do templo que ele tá achando o radar. Vamos sair daqui, então. Não é um bom lugar para pesquisar esse tipo de coisa. Ajeita o inventário de novo. Deixa eu ver a pesca rapidinho antes que vira o dia. Depois eu arrumo o inventário. Não tem esse barracuda aí. Eu vou ter que pegar esse cara, né? Não tem jeito. Esse peixe aí é complicado. Ô, louco. Veio um steak aqui, cara. Veio uma bisteca. Veio um bife de brinde. Item alimentício, né? Vamos comer. Obrigado pelo bife. Veio uma pizza também. A Terraria quer me engordar. Como se eu precisasse de ajuda para isso, né, Terraria? Vamos lá. Outro dia. O inventário já tá ajeitadinho. Marrou menos. Missão. Peixe e gato. É da selva. E eu não tenho. Não tem jeito, não. Já tem que dar uma aplicada depois nas pescarias de novo, né? Eu quero o sextante, mano. Eu queria o celular antes de entrar no hard mode também. Ia ser tão bom. Ia ser tão bom. E eu nem sei porque eu vim pra cá. Eu já posso ir pra selva direto. Tem que fazer um buraco do outro lado da selva. Eu tinha até esquecido que tinha esse outro buraco pra fazer ainda, né? Esse vai começar a partir dessa árvore. E aí vai que vai. Vai que vai nessa joça. Ok. Até que área segura. Manda brasa no bolito. Manda brasa nos buffs. E que comece a reescavação. Aqui passando pelo nosso metrô. Nossa, tem um montão de ferro ali. Eu vou buscar. Meu pai, quanta lava. Vamos torrar um bioma de cogumelos. Ó o baú ali. Vamos pegar o baú. Antes começa a chuveir a lava toda do mundo. Ih, não veio o que eu quero. Que zica do pântano. Cacheiro viajante chegou. Fica atrás dele depois. Sacana. Estamos no réu again. Cara, eu decidi tanto que eu vou já procurar o Cacheiro viajante. Vale a pena começar a escavação da terceira linha. No túnel de dois. Do alto, né? Cacheiro viajante lá no Ocean. E aí, meu querido? Tu não vende o item que eu quero de jeito nenhum, né? Cadê a pistola de tinta, meu? Pare de ser lazarento e libera a parada, tio. Oxi. Descendo. Aqui já tinha probleminha. Continua descendo. Tá de boa, mas tá estranho. Não tá com dor de largura isso aqui, Luca? Tá com dor de largura isso aqui. Então, eu tenho que cortar o bloco da esquerda. Partir daqui. Não vamos nós, Iken. Oxi. Oxi. Do nada... Ah, eu acho que eu fui atingido por alguma coisa, né? Algum inimigo. Mas do nada eu fui desalinhado. Estava minerando com tranquilidade. Mas a coisa não tá muito boa pra mim, não, viu? Acho que eu nem vou descer. Vou ficar aqui mesmo. Mesmo assim, tô correndo riscos. Tô com pouquíssima vida. Só tô perdendo vida. Tô pegando fogo infinitamente aqui. Sei lá por que raio. Volta de morcego, cara. Para com isso aí. Seis morcegos de uma vez. Mais um ali se matando lá. O que que é isso? Continue. Aqui estou eu. In the rail. Tá, isso aqui não tem como dar bom. Vamos teleportar de novo. Vamos lá. Poção de riquezas. Poção de perigos. Descer procurando baú agora nessa jossa. Esse baú tira daqui, né? Não te atrapalha. Pode dar sem ter baú por perto. Mas deve ser o da casa, né? Ou não. Por aqui tem baú. Entro no radar a partir daqui. Então pode ser um pouquinho mais. Ali está. Baú de água, bicho. Não é aí que vai estar o lava-charme, né? Infelizmente. Eita, tanto de água que eu encontrei aqui, rapaz. Não é à toa que tinha um baú oceânico aqui. Carmin. Cristal de vida por perto. Será que eu vou buscar? Tá ali, né? Vamos pegar, né? Para ele não atrapalhar o radar. Mais cristal de vida. Há um baú ali na direita, ó. Há um baú ali? Não sei. O que é aquilo ali? Acho que é vaso só, né? Não sei. Está estranho. Vamos ver. Bom, ali tem uma pedra. Acho que é um vaso do lado do outro, né? Da impressão que é uma coisinha quadradinha, bonitinha. Ah, não. Isso aqui é... Jade. Vamos quebrar essa pedra. Nenhuma deve sobreviver. Toma. Toma. Mara de baú por aqui. Cristal de vida. O quê? Puts! Puts! Puts, mano. Puts. Morri de dano de queda. Mas não era para ter morrido de queda. Então tem um erro no túnel. Ah, velho. Puts. E eu estava com... Ah, não. Eu estava com o tubarão, bicho. Estava com o tubarão, mas eu pressionei o Grapin' Hunk. Aí o tubarão sai, né, Lucan? Não tem mágica, né? Não tem mágica. Que tristeza. Ah, meus Buffs. Lindos Buffs. Se foram Buffs, lindos Buffs. Ah, velho. Morrei em episódio de separação de bioma. De corte de terra. Não tinha necessidade de dano de queda, porque você existe. Aqui foi o lugar da morte. Quando tem um erro. Ah, não era nem um erro. Era... Obsidiana, cara. Aqui se tem um erro. Olha a fadinha aí, ó. Já bem-vinda. A diferença, né? De poção e sem poção. Tá aí. Consertei o bug do milênio. Ih, caramba. Ih. Passa direto. Melhor, melhor, melhor. E aí, fadinha. Cadê o baú? Tem nada de bom por aqui, né, fadinha? Poxa vida. Ainda bem que eu peguei o cristal de vida antes da fada tentar me avisar do cristal de vida, né? Fui ligeiro. Fui ligeiro, meu. A fadinha tinha encontrado alguma coisa. Eu acho que foi o cristal de vida que eu acabei de quebrar. Eu fui mais rápido do que ela. Vamos ver se ela ainda vai sumir, né? Quando ela chegar perto do cristal. Onde supostamente tinha um cristal. É, a fadinha. Para, eu já peguei o item. Não tem nada aí. A tchim do tchum. Tá, tem baú no rolê. Aonde eu não tô vendo. Tá ali na esquerda. Poxa, tava na minha cara, né? Tá passando por baixo dele falando. Não tô vendo. Cadê ele? Ei, Lucan. Vai, libera o Live Charm. Vamos lá, vai. Libera o colar de lava, jogo. Vamos lá. Já sofrimos o suficiente. Não, né? E só veio dois itens? Mas que baú capenga. Isso eu não tinha visto ainda. Tem mais um por perto. Hum, tô perto do templo da jungle. Mas já? Mas aqui sempre vai assumir a possibilidade de ter baú, né? É um péssimo lugar pra procurar baús. Usando o radar, pelo menos. Caçamba, velho. Eu vou morrer. Eu tô quase morrendo aqui. Tá, tomei poção, tomei poção. Tá bem ruimzinho de baú aqui. Returning again. Vamos lá. Então eu fiz essa linha, essa e essa. Todas certinhas agora. Ah, esse X é uma vergonha. Eu faço uma na parte central, cara. Parte central sempre dá chabum, né? Sempre atravessa um bioma maligno. Acho que eu não preciso fazer na central. Embora seja fácil de fazer, né? Já tem um buraco de dois. Só parti com mais uma linha. Então vou fazer rapidinho. Mas acho que eu posso fazer uma aqui, né? Aproveitar essas buraqueiras loucas que eu fiz no deserto, né? Fazer uma protegendo o deserto. Se bem que tem quase certeza que vai cair alguma coisa aqui, né? Onde será que vai? A gente nunca sabe onde vai cair o bioma maligno, velho. Tá uma agonia, velho. Aí dá uma agonia um negócio desse, cara. Do jeito que tá aqui, eu tô achando que vai cair bem no meio da minha selva. Putz, se cair no meio da minha selva, eu vou ficar pistola. Eu vou ficar pistolado. Bioma de gelo eu não faço questão de proteger. E aqui eu só quero proteger essa parte aqui do oceano. Eu posso pegar a partilha aqui da dungeon, né? Fazer um buraco aqui pra direita. Proteger esse oceano aí. Bom, enquanto eu não decido o que eu vou fazer, vou pelo menos largar o buraco básico aí. O central. Já tá aí, né? Já tá quase pronto. Ah, termina esse negócio, meu. Olha, já tá terminado. Acho que já tá feito, hein? Hum! Opa, aqui deu alguma coisa. É, a partilha aqui não tem buraco triplo, não. Não estava feito coisa nenhuma. Minha área de pesca. Olha ali! O meu cofre tá ali. Tem que pegar ele. Olha essa lentidão, cara. Impressionante. Beleza. Mais um buraco realizado com sucesso. Esse eu nem tomei buff. Vamos fazer buraco no deserto mesmo, que aí a gente já vai lá e morre e explode aquela desgrama toda. A gente já vai lá e protege um pouco da nossa superfície aqui também. Aqui nosso metrô. Nem vai dar pra fazer metrô nesse vídeo, né? Já tá muito longo. Ah, por que que fazer buraco demora tanto? Eu não tô fazendo só buraco também, né? Eu tô indo atrás de itens, etc e etc. Bora lá de buff. Cara, agora é perigoso, velho. Deserto é perigoso para um dedéu. Pois é, aqui estamos. Não dá nada do deserto. Caraca, por exemplo. Pior que eu vou descer aqui na loucura, escavando que nem um doido. Aí eu vou encontrar cacto e vou ignorar o cacto. Aí eu vou lá e morro pro cacto. Não pode, né? Tem que dar atenção pros cactos. Isso vai ser muito chato, cara. Não, não cai no cacto não. Não cai no cacto. Por quê? Por que eu tava com o tubarão... Ai, o tubarão escorreu. O tubarão, a água escorreu com o tubarão pra cima do cacto. Ah, velho, eu não gosto de deserto, não. Acho que eu vou desistir disso aqui, velho, na moral. Nem comecei, né? Aí eu perdi os buff e eu acabei de tomar poção de escravo. Olha. Deixa eu ver se dá pra fazer o buraco em outro lugar. Ah, velho, o deserto não vai rolar, bicho. Não vai rolar porque essa bolota de cacto é muito OP, mano. Caramba, tubarão, velho. Tudo que quebrou minhas pernas, meu corpo, minha alma. Tá, eu nem vou pegar mais poção do espiólogo. Não vou atrás de baú. Eu quero fazer o buraco. Eu vou até colocar o zoom em cima pra não rolar a vacilação que nem rolou agora. Vamos lá, zoom pra cima. Tem que ter cautela. No deserto tem que olhar bem de pertinho as coisas. Senão dá muito ruim. Lá vamos nós com os buffs de novo. Descendo. Vamos lá, aqui nós estamos de novo. Mano, vi um cacto para tudo. Mas para tudo. Se você ver um cacto, você para com tudo, Luca. Olha a fatinha louca aí, mano. Ela veio rápida ainda, que tá me seguindo já há algum tempo, provavelmente. É bem-vindo, viu? Fadinhas aqui são bem-vindas. O meu lugar de morte. Pega aí o seu túmulo. Isso aqui é legal de ver, tá vendo? Pegar um monte dessa parada. Quero fazer muito Scrab Bomb. Parar com esse negócio de fazer turma na picareta. Pô, aqui ia ser bom ir com as bombas, né, bicho? Pena que eu guardei todas as bombas e não percebi. Droga! Ó, ó. O que que tá ali embaixo? Sabe o que tá ali embaixo? Tem cacto e tem formiga. Mata. Mata de longe. Aí, ó. Rola o cacto. Rola o cacto e mata tudo. Boa. Ó, ó, ó. Aí mora o perigo. O perigo você faz o quê? Você queima o perigo no meio. Hã? Ah, abelhas contra formigas. A batalha do século. Liberte o mundo, abelhas. Olha, água aí. Um monte de fóssil. Vamos pegar esse fóssil aí. Formiguinha não consegue dar na aguinha. Tadinha dela. Quer dizer, depende da formiga. A não voadora consegue. O que que é isso aqui, mano? Deixa eu fazer um buraco. Porque senão eu vou morrer sem oxigênio. Putz, vai ter areia pra tudo que é lado. Faz um buraco pro lado aqui. Boa. A gente aproveita e pega mais um monte de fóssil. Volta pro buraco. Continua e é festa. E lá vamos pra lava. Ih, a fada encontrou alguma coisa. O que que você encontrou? Cristal de coração. Pelo menos a lava me protege. Ih, aqui é o final do deserto. Um final mais ou menos, né? E agora? Tem que cair no meio dessa lava aí. Olha lá, tubarão. Você consegue. Sobe, garoto. Sobe, sobe. Sobe na corrente contrária. O dragão do Shiryu. Oh, meu Deus. É o tubarão do Shiryu. Cachoeira invertida é com ele mesmo. Bardeira de fogo aí, bonita. Cheguei no hell again. Uhul. Mas eu consigo subir por essa linha de lava que eu inventei aqui. Consigo, velho. Olha. É tanta lava, mas tanta lava. Que deu pra dar uma subida boa. Tô acompanhando o quê? Que é possível que eu tô com tanta pouca vida. Não, não sai, não. Tem que parar de usar Gripping Hunk quando tá com tubarão, Luca. Não usa Gripping Hunk quando tá com tubarão. Que tem tudo pra dar errado. Roli, roli. Uh, uh. Quase. Volta pra casa, na moral. Eu tô com medo. Eu vi que tinha um baú mais ou menos ali, mas você disse que eu não ia pegar coisas no deserto. Não agora. Talvez no próximo vídeo. Não sei. Consegui fazer a linha. A linha do deserto. Acho que ela foi completa, né? Deixa eu ver aqui embaixo se eu fiz mesmo. Putz, isso aqui ficou com dor de largura ainda, Luca. O que que você fez? Você tomou desvio pra quê? Ah! Lá, vou eu de novo pro deserto. Olá, tubarão. Que sacola, essas minhocas! Caramba, o deserto é ruim não é só no começo do hard mode, não. O deserto é ruim forever. Ô, lugar carniça, viu? Metade das minhas mortes na série foi por causa do deserto. Parabéns, Terrária. Tá, então eu só quero fazer mais dois túneis de proteção. Esse aqui, né? Linhas horizontais. Esse daqui é proteger o centro. E um cortezinho aqui rapidinho da dungeon pra direita. Fora isso, eu quero fazer também o metrô. É, eu vou parar de escavação por hoje. E vou tentar focar nas pescarias no próximo vídeo. O que a gente conseguiu de novo aqui. São todas essas coisas que não estacaram. A gente conseguiu o chapéu do Tim, que dá 15 de aumento de dano mágico. Aumentar crítico eu acho mais importante, mas pode ser legal. Dá pra montar um set. O pessoal, inclusive, tá recomendando fazer um set mágico, que é o seguinte. Com diamante e tecido. A gente cria a túnica normal aqui. Na máquina de tecer. Junta a túnica com o diamante. Roupão de diamante. São 10 diamantes. Caramba, é diamante pra caramba. Eu vou fazer. Esse roupão, ele aumenta a mana máxima em 80. E reduz o custo de uso de mana em 15%. E aí, de bota, o pessoal tá recomendando a calça de meteoro. Aqui, a calça de meteoro. Bom, e a calça de meteoro. Aí a gente fica com aumento de dano de magia. Cadê o chapéu? Chapéu do Tim, mago que aparece seleitoriamente. E aí a gente fica com 15% de aumento de dano de magia, mais 10% de chance de crítico. Aumento de mana em 80 pontos. Reduz o custo de uso de mana em 15%. E o bônus definido de 10% aumenta de chance de acerto de crítico mágico. Tá dando bônus com o quê? Com a calça? Se eu tirar essa calça... Ué... Ah, olha só. O chapéu de Tim e a túnica. Eles dão bônus. Eles dão bônus entre eles, tá? Saquei agora. Não sabia disso. Mas eu não acho que seja um set definitivo. O bom é a mana que cresce pra caramba, né? Muita mana. Só que dano não é muito importante no começo, né? É mais importante... Crítico é mais importante do que dano. Então comparando aqui, ó... Com o set novo. Esse set misto. A gente fica com 45% de dano de magia e 18% de chance de ataque crítico. Isso levando essa arma como referência, tá? O chicote flumejante. Se eu fizer a alteração... A gente fica com 20% de chance de ataque crítico e 37% de danos por magia. Então acaba compensando mais, né? Mesmo esse set todo misto, todo maluco. Se bem que, olha só, com a calça de cobalto... Que também seria a calça da selva... A gente fica com 22% de chance de ataque crítico. Se colocar de meteoro... Cai pra 18%. O ataque... Com a calça de meteoro, 45%. Com a calça de cobalto... 42%. Eu prefiro... Isso é óbvio, né? Então, tá. Eu melhorei o set da galera. Na verdade, não é bom usar a calça de meteoro, tá? Melhor calça mesmo, pelo menos que a gente tá vendo até agora nos testes, é essa daqui. E por quê? Porque a gente vai perder 2 de ataque... 3, 2 ou 3 de ataque... Mas a gente vai pegar 4% a mais de chance de ataque crítico. E como eu disse pra vocês, ataque crítico é bem importante. No começo. É, eu acho que compensa mais. Então, esse set fica melhor... Quando com a calça de cobalto... Calça de obsidian... Você está demitida! Quem sabe eu não use esse set pra enfrentar aí o parede de carne de repente, né? Não sei. E os itens novos que a gente conseguiu além desse chapéu do mago... Foi também a pizza e o outro negócio que eu já comi e esqueci. O que que era? Mas tava gostoso, viu? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais maçante. Teve muito buraco. Duas horas de gravação. Gravei demais. Era pra ter gravado dois vídeos hoje. Acabou que eu vou conseguir gravar um só. Que problema. Mas são coisas necessárias, né? Proteger o mundo é muito bom. E a gente tá no Master Mode. Deixar pra proteger durante o Hard Mode vai ser bem louco. É melhor a gente evitar. Durante o Hard Mode a gente só vai aparando as bordas, né? Que geralmente acontece, né? De sempre escapar um pouquinho de bioma maligno. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!